Fala galerinha do YouTube, aqui é o Vitor da 704, trazendo pra vocês aqui no nosso canal mais um vídeo de Minecraft, dessa vez estamos aqui com Minecraft P.E. Pocket Edition, junto com dois amigos do Eduardo Games e F.S. Desconhecida. E oi galerinha, beleza? Aqui estou falando vocês, é o Eduardo Games e eu sei mais um vídeo junto com o Vitor da 704. Fala criaturas mansa, quem fala? É o Edsperson Desconhecida. E hoje nós estamos aqui pra jogar um mapa de parkour na lava e feito por alguém. Desculpa pra não saber seu nome, uhuuu. Fala. Meu fone de ouvido tá bombando o som. Olha pra mim. O que é isso? Não viaja, por favor. Ai ai, bateu sem querer. Então tá galera, estamos aqui com uma textura que eu não sei o nome, mentira, eu sei sim. O nome da textura é Star, Start, Storm, não, é Star, Storm, não, é Star, Storm, nem lembro o nome, é Star, Star, Storm, PV, PV2. Não, não, não. Ei, oi. Broxa, você foi trovado. Ai ai, não bate. Para, para. Então tá, morre aí pra ver se o Spawn tá funcionando. Eu já vi que tá funcionando. Me despe. Tá, tá funcionando. Então tá, vamos começar o parkour. Esperem que o que existe. Mostra, Birito. Eu falei que eu ia, eu falei, o Japona Fins, eu ia falar, o Japona Fins porque eu sou o pai, né? O pai de perder. Ó, o Ed já tava lá na frente. Eu não dou o signinho porque eu tô super alagado. Uou, fui. Caraca, vai pra mim tá todo mundo alagado. O Ed tá alagadão. O Ed não, o Ed não. O Ed não. Morri. Morri também. Só o Ed que é bom. Medi. Ah, caiu lá no final. Tá chovendo? Tá. Ah, então quando ele vir, sai do... Ah, meu Deus. Eu já não faço. Ah, coitado. Você teve sorte, né? Você teve sorte, né? O cara teve sorte e fala que é o melhor. Vai tirando. Ah, velho. Dano é muito chato. Quase saí do mundo e perrei todo mundo. Eu dou o rosto desse caralho. Eu vou quebrar aqui, mano. Vai entrar no rato aqui do Criativo. Quebra-feira. Já tá pegando fogo? Tá pegando fogo, filho. Eu já tô lá. Espera a gente aí, ó, pô. Como é? Tá me tirando. Agora tá... Espera aí, tio. É, dorme, hein. Tá de noite. Já tá no MPC? MCPA? Tá, tá no... Tá de noite. Eu vou colocar de noite aqui. Galera, eu tenho um hack aqui, tá ligado? Que eu consigo deixar no tempo que eu quiser. Consigo pegar bloco, consigo deixar... E voar? Cara, eu não tinha... E cara, eu não tinha tido. Ó, eu vou... Não, velho. Eu vou spawnar uma galinha aqui. Já colocou? Já tá de noite? Já duplo. Já duplo. Tá, beleza. Espera, cabe lá. Já tá lá. Caraca, velho. Eu não saio daqui até agora. Espera, eu já cheguei. Aí eu vou lá. Aí eu vou lá e caio no último bloco. Aí, não tem hack. Deixa eu ver se eu... Eu tô ganhando lá pra toda hora. Vai cair. Mentira. Boa chuvinha, te amo. Ah, é. Fica aí, Ed. Fica aí, Ed. Tem que comer o da Pepe? Não tô. Não sei, deixa eu ver. Teleporte. Não, acho que não. Não sei que ano, gente. Eu não sei mesmo. Ah, não! Ó, eu tô vendo o Ed ali. Ai, ai. Não! Nossa, eu quase morri. Eu não consigo. Dá um tapinho aí, você morre. Eu tô super alagando. Seu guarda a costa é desse. Quem dá um tapinho, morre, eu vou te dar. Bom, já marquei spawn. Não. Eita. Você não tá conseguindo, não, Ed. Eu tô super alagado. Ed, não, Eduardo. Eu tô super alagado. Caramba. Caramba. Tenta sair e entrar do mundo pra ver se deslaga. Porque você lembra que você falou que tava deslagado? É. Sai e entra aí. O Ed, para de morrer toda hora. Nossa. O Ed, eu passei por arrasar e dá pra você. Vamos esperar o Ed aqui. O Eduardo. Meu Deus, Vigo. Vou esperar o Eduardo aqui. Para aí. Só tô vendo os dois que se bater aí. Tô matando ele. Vem, parou de ser boa. Vem logo. Amei. Ai, ai. Qual é, tio? Tá tirando? Não. Morri. Tô. Agora para. Continua. Cadê o Ed? Cadê o Ed? Ah, tá aqui. Para, cara. Eu só te joguei uma vez. Alguém me espera aí, por favor. Eu tô esperando. Não, eu tô esperando. A gente não vai ter nesse lugar. Agora não. O cara é páscoa. Oh, chuvinha. Por que você pode parar aqui? Coloca no som que ela continua pra sempre. Coloca o som. Eu não sei como é que coloca. Deixa eu ver aqui. Coloca game. Ok. Tá, peraí. É, rainho. Rainho. Oh, caramba. Do caramba. Estranho. Pronto, eu acho que foi. Tá chovendo. Não sei. Eu tô aqui debaixo do tempo. Tá, tá chovendo. Alguém pode ser indicativo quebrar esses blocos aqui de cima? Tá, não. Oi? Coloca. Tá chovendo. Ah, tá. Tá chovendo. Vai lá. Nossa, o cara vai cair. Morreu. Gente, eu vou ter que ir lá ajudar. Eita, pô. Eu acho que fiz cagada. Eu vou ter que ir lá ajudar o Eduardo porque ele não tá conseguindo. Vou voar aqui. Vou comer o HapFly. Coloca aí eu tô voando, vem. Acho que não tem como colocar pra você voar, né? Eu sou mãe que não tem isso. Vai, coloca a comida. Coloca a comida. Coloca a água um pouquinho. O que você tá fazendo lá? Eu coloquei a cabeça de poeta ali pra ver se a lava sai. Meu filho, o Ed colocou a cabeça de creeper ali no meio do nada, tá ligado? Eu vou pegar uma aguinha aqui pra ajudar o... Ah, tá ligado na minha bunda, tá ligado na minha bunda. Pronto. Nossa, super rápido. Então tá, vem. Ah, coloca a água aqui, por favor. Vem cá, eu vou fazendo, colocando a... Ah, tá ligado na boa, tá ligado na boa. Já coloquei, já coloquei, já coloquei. Boa, boa. Agora vem, acho que agora você consegue passar. É, eu consegui. Consegue passar? Ah, tá ligado na boa. Vem. Você tá ligado que isso é difícil. Oh, caramba, você tá com uma boa. Vem pra cá. Ah, tá ligado. Você tá ligado? Então, tenta, vai. Agora que você já chegou, ele vai tentar. Vai, tenta. Vai, ô Gonçalo. Vai, você não falou. Viu? Fica falando de mim. Vai, ó. O Ed, você percebeu que você tá vindo pelo lado errado, né? Ah, não. Você percebeu que você tá vindo pelo lado errado, né? Ah, não. Olha o que eu fiz. ó deixou o ed não é por aí não o cabeção a ser o ed vem pra cá volta ed não é por aí volta não é por aí não morre mais fácil agora eu vou morrer que também vai perder essa linha aí deixa eu desabilitar aqui porque assim eu não perco meus ídolos é o eduardo quando você chegar você marca seu espalho para você dormir ali boa a perdi o item agora deixa eu colocar para mim não perder item que eu sou pronto para você é tipo é que tá chegando tá aqui o caramba do caramba né o gonçalo cadê a gente tava aqui aí eu já não sei tinha uma plaquinha aqui gente hoje eu joguei essa camisinha de volta para cá tinha uma plaquinha aqui que falava que era assim tava falando que era para a gente seguir a posição da cara dos creepers é e o ed tirou uma cara uma cabeça de curta daqui e que tava virada para lá então a gente tem que ir logo de noite aí a gente tem que ir para lá opa 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 pode me bater mas eu sei que o caminho é para lá pronto o caminho é indo para cá ou para lá porque não é não lá tem que seguir as cabeças aquela cabeça a cabeça tava voltando para lá aí a gente vai chegar ali vai ter uma ponta no pra lá a gente tem que seguir a cabeça não é ir para qualquer lugar aí eu vou deu para ter batendo todo mundo né tá gente isso daqui é bloco de ouro tá gente isso aí que essa textura meio coisa nossa morri só é de que é que é bom nesse caramba de barco também é eu falo isso que eu moro não fui eu não fui eu não fui eu não fui eu não fui não que você tá indo criatura criatura humana é porque eu não sei não é porque eu não sei lá na verdade é porque quando você falou o cara é só aí nessa nessa coisa aí aí eu morri caraca velho o ed está lá na frente nossa eu me espero não né eu vou parar aqui um pouquinho para regerar uma vida marota né e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Cadê o carrinho? Quem pegou o carrinho? O Ed, né? Me dá aqui, eu que vou subir porque eu sou foda. Me dá aqui. Me dá aqui. O Ed é até morro. Trouxa. Cadê que você me dá? Eu tô queimando na lava. Tchau. Cheguei. Ah, sai daí. Nossa, eu caí lá embaixo. Tá brincado? Eu tô subindo na lava. Eu caí lá embaixo. Tô subindo. Eu tô subindo na lava. É, daqui a pouco você vai morrer, bumbum. Ó, 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 ó. Eu tô indo, gente. Ó. Aí, aí, eu tô me dando fome. Passei. 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 Tá. Passei. Ah, eu tô jogando na lava. Eu passei. Ó, tá escrito. Não se preocupe. Não se... Com a lava. Lá, armadura de diamante protegerá. Não se preocupe. Há uma piscina aqui fora. Não tá. Então, é só a gente vir aqui, correndo, pular. Acho que não era aí, não. Não era aí, não. Meu Deus, tá já morrendo. Que isso, cara? Não precisa. Por que que você tá rindo, cara? Nem é engraçado. Tem cara que eu fode. É Deus. Eu vou... O que que tem? O que que tem? Só tem que rir. O que que tem só... Dois. Sabe o que vocês dois conseguiram e... Eu tava contando pra ti, Vitor. Eu sei, eu vi, só que eu vi pro lado errado. Sabe o que vocês dois conseguiram e eu não, você tem que rir? É? Não tem nada de engraçado nisso. Morreu. Hein? Ai, trouxa. Eu também tô, eu também trouxa. Ah, tá, é pra cá. Já voltamos. É pra cá. Uh. Só que não. Agora eu fui pro lado certo. É. Já voltamos. No parkour, por agora, caminha para chegar no nível 2. Ah, tá. Já tô aqui já. Aqui, gente. Eu tô aqui. O nível 2 é mais fácil. Verdade. Gente, eu tô aqui. Tô nem aí. Aqui é a ordem. Ó. O Edgar é mais fácil. Em vez da armadura. É, eu já tô aqui, né, finalizando o mapa. É, gente. O Edgar, ele vai... Ele não vai conseguir isso hoje. Eu vou pegar uma poção de... Opa! Não vai pegar nada, não. Eu vou pegar uma poção de... É... Para e resistem pra ele. Pra ele poder... Passar. Tá, galera? Mas é só pra ele passar. Quem que é? Quem que é? Quem que é? Quem que é? Gente, é... Eu tô fazendo essas coisas aqui, porque... Senão a gente vai ficar meia hora demorando aqui pra passar. Eu já tô no fim. Já acabei. E a gente... E eu não quero que demore pra... Fica parado. Eu tô errando todas as poções. Acabei. Chegou aí, ó. Você tá com o Fire? Acabei já. Mas parabéns. Você tá com quanto tempo de Fire? Três minutos, vai. Você tem que passar rápido. Você não vai me ajudar? Nada. Eu te ajudar? O que você quer que eu faça? Galera, tô esperando vocês aqui, tá? Você chegou primeiro, porque eu tive volta pra ajudar o Ed, né, também. E ele caiu e morreu, né? Senão... Nossa. Boa. Isso não é justo. Mas justo o que, menino? Justo. Você foi na frente quando o outro tinha que nos ajudar. Ah, você também foi na frente quando ele tinha que me ajudar? Boa, vai. É porque eu não... Vai, pro... Nossa, gente, que menino criancíssimo, bobo. Vai. Agora é só você chegar e subir. Eu não. Vou, vou. Eu tô bundão ainda. Eu vou subir por ele. Sai sem querer. Eu coloquei a invencibilidade pra mim não pegar fogo aqui. Eu ganhei muito tempo sem mexer, sai sem querer. Como eu tô. Mas lembrando também, e tal. Ah, ganhou. Vamos ver quem é de ganhar. Ninguém tá postando nada. Como é que você ganhou alguma coisa? Não, assim, eu já cheguei lá. Vem, Ed. É porque, tipo assim, eu vi a plaquinha. Aí eu pensei, então tá atrás da plaquinha. É, então eu fui... Passa aqui embaixo. Tum, pulei aqui. Tum. Aqui, vai. Senta até com o Fire Resistance. Ok, agora você pode parar. Nossa, meu Deus. Agora foi pra parar de voar. Pra parar de voar. Calma, ele caiu lá embaixo. Eu vou pegar... Agora ele consegue passar. Eu vou... Eu vou pegar uma... Não é pra você ir na vila, não. Eu peguei um bal... Eu vou pegar um balde de... Ah, de leite aqui pra ele. Pra ele... Pra ele... Pra ele... Pra ele... Pra ele... Eu vou naquela área. Aqui, aqui tá muito difícil. Vamos entrar, né, galera? Uhul! Vamos entrar. Nossa, Ed. Pelo amor de Deus. Ele chega aqui e cai. Ó, cheguei. Quando chegar lá em cima, eu vou colocar shift. Cheguei. É porque eu vou colocar shift. É pra você ir pulando shift, né, minha filha? Ele ia voltar lá embaixo. Pelo amor de Deus. Cheguei. Falei, galera. Cuidado que se eu for a resistência, você vai acabar. E peraí que vocês não vão ver na minha visão. Falei. Falei, por favor. Falei. Falei, por favor. Foi rio de lá, pra dizer... Bem logo. Galera, lembrando que eu e o Jouton já jogamos esse mapa, só o Ed. Não. É, a gente tá aqui só pra ajudar. Pronto? Toma aqui seu balde de... Não, passa aqui, passa aqui. Vem aqui na água. Anda. Vem. Ed. Ed. Boa. Toma aqui seu balde de leite. Eu ainda tô com o seu, hein? Tá. Não. Tá, eu vou... Deixa eu tirar isso. Tô vendo vocês. Então eu vou jogar isso. Tá, pronto. Jogos fora. Pode ir. Bora. Bora. Nossa, gente, demorou demais pra fazer esse papo. Ainda bem que a gente não tem que fazer isso de novo. Demorou muito, cara. Galera, e talvez vai sair um vídeo. Não cai de novo, não. Não cai de novo. Galera, e talvez vai sair um vídeo aí de... É tipo um gênio gris, não é? Acho que sim. Aquele... Aquele mapa. É um... Se a gente errar, se a gente errar, a gente tinha que ir passar de aquele nível. Que a... Dada aí, Ed. Ai, peraí, 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 peraí. Vocês não tem spawn aqui, não, né? Eu já tenho aqui, porque eu não tenho, não. Vai com a cama depois, tá? Vai. Nossa. Pera aí, Ed. Não morre não, não morre não, por favor, peraí, calma. Fica parado, fica parado, fica parado. Nossa, é melhor... É, mesmo a voz de tentar ensinar um... Eu não tô, Deus, eu tô com vida cheia. Ah, então vai, então. Eu queria colocar uma cama pra quando a gente morrer, a gente não... É... Nossa, mãe. É mesmo a voz de tentar ensinar um cabalho. Eu não sei pra que que não pode ir pra subir em cima da cabeça também. Agora eu fiz de seguida. Eu falei pra você esperar pra me colocar como se não quis esperar a sua. que tava convidado a sua. Agora você decidiu. Agora você fica aí. Vitor, você chegou! Uhul! Ele saiu o Herobrine que lhe deu a você. Vem cá, toma. Pega a madeira e sobe aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui no final já, ó. Vitor, olha pra galera. Aqui, ó. Olha pra galera. Não, sai. Eu sei que você ia me derrubar. Ai, caramba! Você fica todo vermelho, cara. Olha pra cá. Você é o texto. Chega aqui. Aham, chega aqui. Deixa eu ficar aqui no meio. Chega aqui, chega aqui. Rapidão, olha só. Não conseguiu. Muito bem. O Ed mais ou menos. Por favor, ele teve que subir. Agora ele vai embora porque... Morre, morre. Ô, Vitor. Morre, morre. Eu sou parecido, mas eu cheguei aqui mesmo. Filho da mãe! Eu sou melhor do que você, Caio. Trouxa. Trouxa? Você me morou morto. Toma, 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 toma aqui, então, seu becinho. Seu becinho, chupa, 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 chupa. Ah, não. Eu nunca peguei aqui. Ah, não. Ah, não. Sei que é mesmo que eu use isso. Encatamento 100. Ele já caiu, já. Muito bem. Só que eu quero a minha vingança. Cadê o filho da mãe? Ele me passou a pé. Ele tá de shift. Ele tá dentro da água. Perfeito. Você vai achar? Achei. Achei. Morra. Morra. Para que vai. Eu tô tomando a banca do chá. Para de me bater do filho da mãe. Sim. Ele me bateu. Só com ele, sai. Morreu. Enquanto ele está, enquanto a gente está ficando, ele está... Ih, ele é sem fácil, menino. Nossa, eu tô quieta aqui no meu carro. Vai lá, ele me tira, tá de cima. E aí, eu peguei. E aqui? Me... É, que tal entrar melhor? Quero saber que vai ser subindo aqui. Ô, cara! Eu tô subindo aqui normal, você vai lá me bate. Ai, cara, a gente já terminou o móvel. Por que você quer vir aqui de novo? Eu quero ficar aí. É, alguém é sem fácil. Bom, beijo. O cara vai lá e fica na minha frente. Você tá muito quadrada, né? Gente, eu já voltei. Cala a boca. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Compartilhe nas redes sociais. Eu tava voando? Não. Eu tô voando. Não sei por quê. Ah, eu coloquei o Rock Frye ali naquela pedaça. Eu não tô conseguindo esse vídeo. Eu não, eu. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou desse seu like. Compartilhe nas redes sociais. Deixe no comentário se você gostou do vídeo. Se vocês querem mais o link, se inscreve no canal, porque agora o meu comentador deu problema. E talvez só vai ter vídeo desse daqui. Nem sei se vai sair... Uuuuuh! Nem sei se vai sair editado. Mas então, galera, é isso. Falou. Ah, não, ah, não. Já paguei. Não, 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 não. Já acabou? Não. Mas então, galera, é isso. Falou e tchau. Tchau. Joguei os dois na lava. Meu canal me vê aqui na descrição. Tchau, galera. Fui.